As forças armadas informaram que são 43 e não 44 os corpos de vítimas do acidente com o avião da Air France resgatados durante as operações de buscas. De acordo com uma nota oficial, a retificação aconteceu durante o trabalho de pré-identificação dos peritos. Hoje de manhã, os seis corpos que estavam em Fernando de Noronho foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Recife, onde já estavam 37. Além dos 43 corpos, outros seis foram recolhidos, mas não fazem parte da contagem oficial da Marinha, porque ainda estão no navio francês. Logo mais às três da tarde, o embaixador da França, que acompanha o trabalho de identificação dos corpos, vai se encontrar com autoridades da Marinha e da Aeronáutica no Recife. Aqui no estúdio, então, eu converso com o Gustavo Cunhamelo, que é analista de riscos aeronáuticos. Bom, Gustavo, a gente já tem aí alguns dias, praticamente duas semanas de decorrido esse acidente com o voo 447. Ainda não foi encontrada a caixa preta ou as caixas pretas, mas a gente já tem alguns elementos concretos aí, como os corpos das vítimas encontrados até agora. E me parece que a maneira, o estado desses corpos já dá alguns indícios do que aconteceu. Que não houve explosão, que a cabine chegou relativamente intacta, a água. O que que, qual a medida, que importância tem, então, isso que foi encontrado até agora, para a gente tentar entender o que aconteceu? Sim, todas as peças desse quebra-cabeça da investigação são úteis. Os corpos, por exemplo, depende se o estado do pulmão, é triste falar sobre isso, em função da comoção que tem até com as famílias das vítimas, mas os pulmões das pessoas tiverem, com seus alvéolos estourados, é porque houve despressurização da cabine, as pessoas tiveram dificuldade de respirar, etc. Tem um problema de troca de pressão. A explosão, supostamente, que a gente imagina ter havido, ela não é uma explosão que a gente vê no cinema, por exemplo, com fogo, com aquela explosão com chamas e tal. Não, não. A pressão interna do oxigênio da cabine, pressão do ar dentro da cabine, é diferente da pressão externa. Consequentemente, se você, é que nem você pegar um saco de ar, encher e bater, você vai ter aquele barulho, pô, rasgar o saco. A mesma coisa no avião, ele explode em pedaços, mas não há chama, ele explode em função da pressão. Isso a gente não sabe ainda se teve, a gente tem que aguardar um pouco mais. Se chegarmos aí a 50 corpos, é um quarto do que tem no avião. É importante não só saber o estado deles, como também em que poltrona, em que assento eles estavam no avião, viajavam, até para saber que parte do avião está mais inteira ou menos inteira. Outra coisa interessante é o seguinte, se eles supostamente se soltaram, podiam ser os corpos que estavam sem cinto afivelado. Aqueles com cinto afivelado podem ter uma dificuldade um pouco maior de boiar e de serem encontrados. Então, tudo isso é um quebra-cabeça. A gente não necessariamente tem muita coisa para dizer ainda, mas corpos inteiros indicam que não houve explosão, sim, é verdade. Bom, a gente acompanhou nesses últimos dias a questão da troca dos pitores do avião, né? E uma pergunta que se faz é por que essa troca de pitores não teria sido uma coisa mandatória pela fabricante e sim uma coisa recomendada que algumas companhias aéreas fizeram em determinado momento, outras adiaram um pouquinho. Enfim, não deveria ser uma coisa obrigatória para todo mundo? Leila, essa pergunta é fantástica. Tem dois aspectos que a gente tem que colocar. O primeiro aspecto é quando há certeza absoluta de que determinada peça, até para as pessoas não ficarem com medo de avião, que determinada peça ou parte de um avião causa acidentes ou que ela é insegura, traz insegurança ao voo, é mandatório, é obrigatório a troca dessas peças em todas as aeronaves que a possuem no mundo. Isso não depende de um país ou de nada disso. Outro aspecto é o seguinte, diferentemente do recall, quando nós temos nosso carro que sofre um recall e que nós vamos ao fabricante, ao concessionário onde compramos o carro, trocar, nós não pagamos nada. Nós, consumidores, não pagamos nada. Levamos o carro, o fabricante troca todas as peças e me devolve o carro que eu comprei com um determinado defeito. O avião não é assim. O avião, o recall, quem paga as peças e paga todo o custo da operação é o comprador, é a operadora, a empresa aérea. Portanto, a troca dos pitores para a TAM, quem pagou foi a TAM, e não a Airbus que os vendeu com algum defeito. Bom, claro que a gente tem uma série de hipóteses agora, ninguém tem certeza de nada, agora justamente a gente mencionou os pitores, e presume-se que teria havido um congelamento desses pitores, portanto a medição de velocidade teria sido incorreta, e aí teria havido uma aceleração da aeronave, ou então uma redução de velocidade, quer dizer, com a redução essa diminuiria a sustentação, o avião cairia, com a aceleração, velocidade alta demais, ele poderia começar a soltar pedaços. José, você acredita que foi uma dessas duas coisas, ou teria sido uma terceira hipótese? Eu acho que essa é uma das hipóteses mais prováveis, sim, o colapso em função do excesso de velocidade, sobretudo em turbulência, que temos que entrar com a velocidade um pouco menor, ou a outra hipótese de redução da velocidade, se é um controle, essa redução ou aceleração da velocidade do avião controlada pelo computador de bordo, é uma hipótese bem razoável, sim. A pane elétrica pode ter sido o fator inicial do prejuízo, porque todos os pitores e sensores do avião têm um descongelamento natural em função de um anti-icing, ou seja, elas são aquecidas, elas ficam aquecidas a uma temperatura até bastante alta para suportar uma temperatura externa do avião de menos 40, menos 70 graus Celsius. Mas se tivesse havido uma pane elétrica? Se tivesse havido uma pane elétrica, não houve descongelamento, consequentemente o pitor não teria a leitura correta da velocidade. Isso é uma hipótese bem razoável. Agora, por que da pane elétrica? A pane elétrica pode ter sido causada por uma queda de raio, mas entraria o gerador número 2. Mas também pode ser, por exemplo, uma ingestão excessiva de gelo nas turbinas, que tenha feito com que as turbinas perdessem potência. Mas, de qualquer maneira, essa pane elétrica tem que ser muito bem investigada. Agora, não há dúvida, baseado na análise histórica de acidentes similares, com a A330 no ano anterior, a gente percebe que o computador de bordo toma atitudes, toma o controle da aeronave, em detrimento do piloto que lá está e deveria ter o controle total da aeronave. Mas o computador de bordo fica brigando com o piloto e pode ter tomado uma série de jogado avião, o ângulo de ataque do avião para baixo ou para cima e tal, prejudicando muito o controle da aeronave pelo piloto. Quer dizer, é o tal Adiru, se eu não me engano, que teria que talvez agora ser revisto e repensado, enfim, em função desse acidente e outros que já houve, talvez, né? O Adiru já foi trocado desde 2000 para cá, umas duas vezes. O Adiru da Honeywell, por exemplo, foi trocado do Boeing 777 após uma pane encontrada no Boeing 777, que usa esse mesmo equipamento. Depois, o da Airbus é um North Group, é de outra marca, também vem apresentando problemas. Saiu uma diretiva da investigação de acidentes europeus. O Sirio Nosso Senipa, no Brasil, só que da Europa, emitiu uma diretiva informando que deveria ser desligado o Adiru, caso ele estivesse informando dados discrepantes que houve nesse acidente. Isso é um daqueles 24 relatos dos últimos minutos desse avião. Teria que ser desligado. Embora essa diretiva tenha sido emitida já uns dois anos atrás, não vem adiantando os pilotos desligarem o Adiru. Ele tem que também desenergizar, ou seja, tirar ele da tomada, como se fosse didaticamente falando, tirar o Adiru da tomada, para poder o Adiru não interferir no voo. Isso é uma dificuldade, talvez um erro de projeto, uma coisa que tem que ser revista. Ok, Gustavo, muito obrigada por sua participação aqui no Em Cima da Hora. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí